Estamos iniciando com a motoca soja, o suposto último dia da viagem, né, meu amor? É pra ser o último trecho. Quer fazer um apanhado geral da viagem? É? Hã? Belíssima a viagem. O roteirista foi, ó. Ah, muito de nada. E tirando o imprevisto não muito agradável, o que você achou? Aliás, fala do imprevisto não muito agradável. É, eu não lembro de nada. Então, vida que segue. Então, bora. Vamos começar esse dia já melancólico pela viagem estar chegando ao fim. E durante esse dia de deslocamento, irei falar sobre a viagem e relembrar algumas dicas e sugestões. Lembrando que esse roteiro está disponível no link na descrição do vídeo. Bem como sobre essas informações sobre manutenções e abastecimentos de Margaret Thatcher, que é a Triumph Tiger 800. Vale ressaltar que houve variação do planejamento e do que foi executado na viagem. Alguns podem questionar, então, o motivo para fazer o planejamento, pois já é a segunda viagem que há diferença do planejado para o executado. Bom, imprevistos sempre podem acontecer. Além de que, no planejamento dá para estimar se os viajantes estarão cansados ou então se o local de visitação é realmente belo e vale a pena mais tempo. Porém, só no local que dá para sentir realmente as nossas necessidades. E não acho demérito nenhum não seguir o que foi previamente pesquisado e planejado. Mas, em absoluto, eu acho que não vale a pena fazer um planejamento minucioso e pesquisar um pouco sobre os locais, clima previsto, passeios, hotéis, etc. Toda essa pesquisa dá mais insumos para tomar as decisões de seguir ou fazer ajustes no planejamento. E meio fora de época, a temperatura é em 7 graus Celsius, em plena 8 horas e 17 minutos da manhã. E para quem caiu de paraquedas nesse último vídeo de Los Flicks. Nós saímos de Curitiba e rumamos para o norte da Argentina. Região belíssima, belíssima, com muitos lugares para fazer passeios. E, repito, em breve eu pretendo fazer um vídeo e entregar mais conteúdo sobre essa região. Inclusive, dicas que não vão diferenciar muito desse roteiro que nós fizemos. E o moto-youtuber espectador Valdemir Morales pediu para falar sobre os gastos de combustível. Então, rodamos um total de 5.263 quilômetros e foram gastos 256,7 litros nos 23 abastecimentos feitos. Despendemos um valor total de R$ 821,36, sendo que a gasolina mais barata foi de apenas R$ 2,35, equivalentes a isso, pagamos em pesos, e a mais cara R$ 5,39. Lembrando que a viagem ocorreu entre agosto e setembro de 2020. Sobre o roteiro, Modéstia e as Favas foi maravilhoso. A única alteração que faria seria colocar mais um dia de visitação em Cafajate. Pois há muitas bodegas para fazer degustação, inclusive no centro da cidade. Que isso não precisa de deslocamento de veículo, né? Afinal, vinho e moto não combinam muito. Do resto, tudo maravilhoso e, repito, a viagem deveria ter sido chamada de Belas Rutas. Quem puder e quiser contribuir em contrapartida do enorme tempo que despendi editando as várias horas nesses 20 episódios, Pix, qualquer valor será muito bem-vindo. Bom, quando eu sei que poucos vão contribuir, então vamos no intervalo comercial. Então, a viagem está sendo o seguinte... Cadê meu amor? Cadê meu amor? Oi? Olha aqui. A viagem está sendo o seguinte... A gente começou a 90 por hora, 80, né? Na verdade, eu não queria que acabasse, até o amor. Então, vamos bem devagar, vamos a 40 por hora. Vamos a 40 por hora. E também estava frio. E aí paramos no posto, que se diz o banheiro mais limpo do universo, né? Que nota que você dá? Ah, 8,5. Para mim, 7. Sério? É, não está estranho quebrado lá, não está... Para fazer propaganda, que é o banheiro. Ah, sim. Não estava ali. Forçaram, forçaram, forçaram. Então, vamos embora. Margaret Thatcher está imunda. Ah, lavei a bolha agora, nessa parada. O que me incomoda? Bolha e retrovisor, me incomoda pra caramba. Principalmente retrovisor. E, putz, tá, eu coloco bastante óleo, né? Como eu não... Olha como está. Como eu não... Não lavo a corrente durante a viagem. Então, a maneira que eu faço é socar óleo. E aí, a sujeira espirra. Espirra. Espirra junto. Então, chega. Conversa. E vamos desvendar três lendas sobre rodar na Argentina. Sobre corrupção policial. Sinceramente, isso é coisa do passado. Atualmente, esse tipo de relato é mais raro que um unicórnio albino. Sim, vocês puderam ver que há muito policiamento. Praticamente, em todas as divisas de município, há fiscalização policial. Mas, muito raramente, abordam motociclistas que seguem as regras. Outra lenda é sobre a situação econômica do país. Sim, está piorando já faz mais de 100 anos. Mas, de longe, está o caos. E muitos dados econômicos e sociais são melhores que o do nosso Brasil. Já vi um relato de pessoas dizendo que há argentinos revirando lixo para comer. Bom, isso realmente pode até acontecer em alguma região, enfim. Mas, quem fala isso não deve conhecer a realidade do Brasil. E eu conversei com pessoas que vivem do turismo por lá. E disseram que passaram grandes dificuldades no decorrer, principalmente, da pandemia. Mas, de longe, está o caos que alguns indivíduos pregam. Outra lenda é sobre a questão da segurança. Cidades pequenas e médias são bem tranquilas. Mas, já o mesmo não pode se dizer da grande Buenos Aires, por exemplo. Mas, imagino que o risco seja muito menor que as grandes cidades aqui no Brasil. Como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Mas, imagino que o risco seja muito menor que as grandes cidades aqui no Brasil. Mas, imagino que o risco seja muito menor que as grandes cidades aqui no Brasil. Roger! 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 Essa rodovia atualmente está sem concessão. E, portanto, não há pedágio. Porém, nada de comemorar, porque não há qualquer tipo de assistência no percurso. E a manutenção atual da via está muito aquém do esperado. Então, uma pausa aqui. Para esticar a perna, dá até uma hora, mais ou menos, eu gosto de parar. Não vamos. Eu não estou com fome. Mas, mesmo que a minha balaclava aqui, está marcando, está me dando dor de cabeça. Eu tenho uma balaclava que eu não sei qual é. Eu tenho quatro. Porque ela me dá isso aí. Eu tenho que marcar qual que é. Eu sempre esqueço. Então, estamos aqui perto de... Esqueci. A rádio falou, mas eu não lembro. E deve estar ventando o som. Deve estar horrível. Brasil! Brasil! Vamos lá. Lá no fundo, a cidade paranaense de... não sei. Aqui você encontra informações precisas. Ah, é Guarapuava. Eu sabia disso desde o início. Música... 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 Tchau, tchau. E vamos ao intervalo dos anunciantes para poder pagar esse abastecimento. Agora sim, bolsos e tanques cheios, hora de seguir. Nesse trecho, a média foi de 19,86 km por litro. E vamos ao intervalo dos anunciantes para poder pagar esse abastecimento. E uma última parada para descanso e recobrar a atenção e também o reflexo. Não importa se faltam poucos quilômetros para chegar. Se o corpo estiver cansado, o melhor a fazer é parar. Então, última parada, eu estava com um pouquinho de dor de cabeça. Ali, olha o meu amor. Você olhou o Wi-Fi? Pode ser, não é? Depois me chamam de velhinho nervoso. O imbecil coloca a placa ali, clientes com C maiúsculo, 20, 21. E não é, com minúsculo. Aí você tem que adivinhar. Ai, ai, olha. Eu estou precisando viajar de novo. Eu fiquei nervoso. Pô, esse grilo. Vamos respeitar. Você vai querer alguma coisa? Eu vou querer. Fazer uma reclamação para o presidente da república. Para o governador e para o prefeito daqui. Tá bom. O velhinho estava tão nervoso que acho que nem explicou direito. No restaurante havia uma placa indicando a senha do Wi-Fi. Daí fiquei tentando por minutos e não dava certo. A placa consta que a senha começa com letra maiúscula, o que não é correto. Agora a minha indignação. Será que não tem um infeliz de um funcionário sensato para trocar essa bodega dessa placa e colocar a informação correta? Eu realmente fico pistola com esse tipo de coisa. Uma total falta de comprofundência. Quase chegando em 11,5 graus Celsius. Temperatura amena em se tratando de Curitiba. Como era domingo, muitos amigos das estradas levando as máquinas para circular o óleo. Tchau. Tchau. E chegando em Curitiba, a temperatura baixou para 10,5 graus Celsius. E vejam por outro ângulo, aqui tem um show de imagens. E com muita salvação ao amigo Roger, terminamos mais uma bela viagem. Espero que tenham gostado e quem puder e quiser apoiar e valorizar os vídeos, Pix da Alegria! E até uma próxima! E até uma próxima! Tchau! Tchau!